Marchador na Argentina, na segunda parte da reportagem especial, você vai acompanhar o desfile de Rumo do Conforto, Astro V8 e querido Elfar, na pista do Parque Lá Rural em Buenos Aires. Os garanhões arrancaram aplausos do público que lotou as arquibancadas e chamaram a atenção da imprensa argentina. Os jornalistas ficaram impressionados com a docilidade e com o andamento dos animais. Uma grande festa que só foi possível graças à parceria da ABCCMM com a recém-criada Associação Argentina de Criadores. Nas várias apresentações de marcha, morfologia, adestramento, funcionalidade e horsemanship, o marchador conquistou a confiança do público. Júlio Nottingham, gerente de esportes da ABCCMM, Aloísio Marins, da Universidade do Cavalo e Luísa Magalhães, da Codelaria Função, apresentaram os cavalos sobre os olhares e os julgamentos de Tiago Garcia, diretor da ENA da ABCCMM. Durante os cinco dias de feira, os garanhões foram novidades para os argentinos que queriam conhecer e saber mais daquele cavalo tão bonito e tão imponente. Em uma das cinco principais pistas do mundo, a de Palermo, o Mangalarga Marchador arrancou aplausos do público que veio prestigiar a novidade e a atração do evento. Com a arquibancada lotada, os olhares eram atentos para cada demonstração dos cavalos. A Argentina conheceu de perto aquilo que nós podemos oferecer a eles, com todo o respeito, que é o cavalo de marcha. O cavalo que vai propiciar o criador argentino a fazer grandes cavalgadas num cavalo com atrito zero de comodidade absoluta. De modo que a associação está dando mais um passo de longo alcance. O advogado Pablo destacou principalmente a funcionalidade da raça, apreciou a agilidade e ficou impressionado com a apresentação. Quando viu Luísa montada no pelo, percebeu a docilidade do cavalo. Foi a primeira vez que viu o marchador e disse que a raça é excelente. Novidade também para a imprensa local. A repercussão do cavalo de cela brasileiro fez com que os jornalistas buscassem conhecer informações sobre esse nobre animal. A fotógrafa Paula disse estar impressionada com a aproximação das crianças com a raça e ainda afirmou que foi uma ótima oportunidade para os argentinos conhecerem um cavalo brasileiro. Adorou a apresentação e não perdeu um flash sequer. Pareceu muito interessante o que fizeram os chicos. Os cavallos são hermosos, uma muestra incrível. Brasileiros também foram ver o marchador fazer bonito na terra vizinha. Ricardo Bacelar, criador do Astro V8, ficou encantado com a iniciativa da ABCC-MM. Muito bacana estar aqui, acho que é um sonho, o Magdi capitaneou esse sonho desde o início do trabalho na associação. O projeto Vitrine na Alemanha foi o primeiro grande passo e a Argentina, fantástico, porque o que eu ouvi do público e essa demonstração aqui agora, famílias, crianças, todo mundo montando. Diego e Liana são namorados. Vieram a Buenos Aires a passeio. Como o Diego é usuário da raça, participou de mais um evento que envolve um marchador. Onde tem exposição, onde tem evento do Mangalarga, a gente tenta juntar a família com o Mangalarga. Os nossos programas sempre tem alguma coisa relacionada a cavalo, uma exposição, a gente vai assistir competição, a gente viaja sempre. E aqui na Argentina não podia ser diferente, né? E a gente veio prestigiar o evento. Uma parceria de sucesso entre a Associação Brasileira e a Associação Argentina, juntas para promover a raça no Mercosul. Por enquanto ainda são poucos na Argentina, mas com muita potencialidade. Estou impactado porque é uma exposição muito boa. O Brasil é um deles. Perguntei se o cavalo terá espaço no país. E ele pensa que sim, porque a Argentina tem um mercado de cavalos tradicional e muito antigo. E está expandindo constantemente. Uma outra pessoa empenhada é a esposa de Carlos, Edith de Soma. Perguntei se gostou do resultado. E disse que depois de muito trabalho, estão todos contentes. E se todo esse empenho vale a pena? Uma satisfação tão grande, uma paixão que vem nas veias da gente. Desde a primeira vez que comecei a ter contato com uma galarga marchadora. E aí eu falo sempre, eu já me chamei o cavalo, o cavalo do mundo. Esse cavalo, onde ele vai, ele vai conquistando o espaço dele, vai se tomando espaço de outras raças, né? Sem menos expressar elas, mas nosso cavalo de sela não tem igual. Muito forte a emoção, porque trabalhamos muito. Fizemos um esforço muito grande, planejando, analisando alternativas, formas, jeitos. Tivemos que descobrir o caminho das pedras aqui dentro, onde, como, fazer a apresentação. De que jeito entrariam os cavalos, como viriam, como seriam cuidados, como transportá-los, como... Enfim, não somente os cavalos, sino que a equipe estivesse confortável, que estivesse cômoda aqui na Argentina. Portanto, foi um esforço que hoje parece que alguém, Deus, tivesse pensado e organizado tudo, né? Tivemos que aprender, né? Tivemos que aprender, né? Tivemos que aprender, né? Legenda Adriana Zanotto